Está no Código de Direito Canônico. A Cúria Diocesana compõe-se das instituições e pessoas que prestam serviço ao Bispo Diocesano no governo de toda a Diocese, principalmente na direção da ação pastoral, na administração da Diocese e no exercício do Poder Judicial. A sede da Cúria Arquidiocesana de Teresina fica localizada na Avenida Frei Serafim e é o corpo administrativo da nossa igreja. Toda sua organização acontece aqui nestes departamentos e conta com a disciplina de colaboradores marcados pelo sinal do pai, que é o de servir bem ao próximo. Nesta estrutura, o vigário-geral da Arquidiocese rege todas as ações tendo como referencial os valores cristãos da nossa igreja. Para ele, a Cúria Metropolitana é uma espécie de facilitadora. Primeiro, a igreja é o povo de Deus. Jesus Cristo é a cabeça dessa igreja. E todos nós batizados, nós somos os membros dessa igreja. Mas a igreja, ela tem também a sua organização humana. Lógico que o bispo, ele quer salvar, levar todos ao conhecimento de Jesus Cristo. Mas a igreja tem a sua organização. Por exemplo, a Arquidiocese, ela tem suas paróquias, tem suas foranias, tem o conselho presbiteral, tem o colégio dos consultores, tem os vigários forâneos e tem o vigário-geral, que é também moderador da Cúria. Mas a Cúria é necessária para facilitar. Por exemplo, os documentos. Como é que pode dar validade um ato, um casamento? Então, passa pela Cúria. O padre simplesmente precisa ser nomeado, precisa estar tudo assinado, para que exista validade dentro do direito. Então, a Cúria facilita, ela não pode entravar, ela ajuda a desenvolver. A nossa Cúria é um espelho de um centro de serviço compartilhado e, através de suas ações, visa dar tranquilidade ao clero, além de uma boa irradiação junto às paróquias. Precisamos da Cúria para aprovar atos e demais atribuições, como a de um chanceler. Este é de caráter obrigatório. Pode ser denominado também como secretário-geral da Cúria. É um ofício importante na diocese, pois é o responsável pelo funcionamento correto de uma Cúria diocesana. Suas funções são organizar internamente a Cúria, validar sua assinatura, através de atos administrativos emanados pelo bispo diocesano, como provisões, decretos e outros. É um trabalho, é um serviço que faz parte de todo o trabalho da arquidiocese, de cada diocese, como a gente sabe, por exigência canônica. E, então, é um serviço importante, um serviço importante tanto do ponto de vista da própria arquidiocese, da própria diocese, como também para a igreja particular. É sabido que a Cúria tem sua finalidade canônica, conforme prevêem os cânones, e mais que isso, a Cúria é um órgão da igreja que presta serviço relevante, não só a nível de instituição, mas principalmente de contribuir para a missão principal da nossa igreja, que é a evangelização. Desta forma, estando bem assessorada, com excelentes condições pastorais, administrativas, financeiras e jurídicas, atinge seu ideal. O diácono Raimundo Reis é ecônomo, representa o economato. Aqui, a missão é cuidar dos meios patrimoniais, e responder pelo balanço econômico e financeiro. Para ele, missão que se expande vai além do administrativo, da contabilidade e, claro, do financeiro. Nos é colocada uma situação. Qual é a melhor solução? Como é que podemos atender melhor as pessoas? Lógico que tem muitas demandas que a gente não consegue atender por limitações, né? De receitas e de despesas. Mas é sempre direcionando para o melhor. E também, às vezes, não chega aqui casos que, por conta da experiência ou do apoio do setor jurídico, do setor contábil, pode orientar melhor tanto um padre, uma paróquia, uma pastoral, né? Então, nós somos demandados, muito embora a gente fique aqui na cura, mas a gente também vai às comunidades, visita o santuário. Todas as dioceses, as paróquias, quando nos procuram, nós procuramos orientar. Temos também a função de orientar o SIGESP, o sistema de gestão financeira. Existem outros organismos de uma diocese que ocupam salas em cúrias diocesanas, como, por exemplo, a secretaria de pastoral, a administração e o Provita, um setor que cuida da saúde dos sacerdotes e também de uma espécie de aposentadoria. E tem também o arquivo. Falando em arquivo, se fala em história, em preservação da mesma. Em nossa arquidiocese, esse setor que zela pelo acervo documental, tem a colaboração do professor Manuel Teófilo. É nesta sala que pesquisadores, estudantes e acadêmicos procuram a nossa igreja para buscar auxílios e registros de época. Nós temos aqui livros no nosso arquivo de datas antigas que realmente são importantíssimos para a memória e para pesquisas que necessitam ser feitas aqui. Por exemplo, esse livro aqui que serviu de certidão de óbito de pessoas naquela época da freguesia da Vila Santo Antônio de Campo Maior que fazia parte da Diocese do Maranhão, data de 1805. Esse trabalho de organização a gente faz no sentido de trabalhar em função de anos, a sequência histórica de fatos que vêm ocorrendo. Então, baseado nesses anos, a gente indica às pessoas que nos buscam os dados que são relevantes dentro de cada período que são buscados aqui nos nossos livros patrimoniais, nos nossos livros históricos, principalmente no que diz respeito ao lado religioso e tudo aquilo que aconteceu na nossa arquidiocese. A Constituição Pastoral Lumen de Intium afirma ao Bispo de Ocesano competem três poderes ensinar, santificar e governar e para compreender a motivação para a existência de uma cúria diocesana, é importante saber. Ela existe para auxiliar o Bispo de Ocesano no exercício do terceiro poder, governar. É a partir desse instrumento cúria que o Bispo de Ocesano governa a igreja a ele confiada. O Bispo de Ocesano